Passar o vídeo, porque ninguém tá conseguindo dar o mortal. Não, 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 não. Calma. Só o deita, deita. Eu não consigo. Vai, 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 vai. Não, se joga, agora a mão. Eita! Vai pra gente mexer, hein? Vai pra gente mexer, tá louco? Vai pra gente mexer, tá louco? Ó, não é se joga, não. Primeiro deita e bota a mão. Deita e bota a mão. Um, dois, três e... Viu? Ei! Foi comigo! Vai, Daninha, tentando nossa, que vai dar certo tu, viu? Não vai dar certo. Vai, vai, Andi, que Andi ia começar o vídeo. Vai, vai. Vai, tá quase certo. Vai, vai. Não vai dar certo. Esse vídeo era pra sair faz tempo, gente, mas não estamos achando. E você tá aqui atrás? Não vai segurar. Tá muito errado. Meu Deus. Segura a perna dela. Segura a perna. Aí tu tem que tentar sozinha, Daninha. Quando você tem que tentar... A mão no chão, vai. Ele tá certo de não dar um pouquinho só, eu? Acho que vai dar certo, viu? Aí, dois, três, dois, três e bota a mão. Se joga, Daninha! Vai, mano! Igual tu se joga num boy, no relacionamento. Joga! Para, amiga, vai! Vai! Eu posso botar a mão? Não, mentirosa! Foi sim! Ela tava sem travesseiro! Ela tava sem travesseiro! Vai, vai! Vai, vai com o Miguel! Vai, Miguel! Olha aí, Miguel! Aí, não! Miguel! Miguel! Olha aí, ó! Um, dois, três e... Isso é macaquinho, Miguel! Foi! Foi não, bicho! Tem que ser Miguel! Tem que ser Miguel, então! Tem que ser Miguel! Tá perfeito, né? Segura! Mas é certo. Se não der, não deu! Não dei, então não dei! Os dois juntos! Não sobe agora! Sobe agora! É isso! Olha aí, Alan! Cadê? Chega! Eita! Quer ser muito alto? Eu tô comendo as coisas tão pra mim, ó! Mas eu não, tudo de Alan! E Alan? Os dois devem pequeno! E os dois devem pequeno! E os dois devem pequeno! Quem tá amando aí, Sam? Segura a canela, Alan! Vai, 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 vai! Menina! Só deita! Tu viu que ela nunca somou no chão pra apoiar? Ela só se jogou! Sim, mas mamô! Ela é grande! Mas ela não põe a mão no chão! Eu põei depois! Foi! Ela caiu primeiro! Ó! Vou desgostar o Cássio já, ó! Eita! Ó, me iluminei! Eita! Não, mulher! Uma, duas, três, aí! Calma, Alan! Ela caiu toda conjunto! Ela caiu toda depois! Será que vai conseguir agora? É, segura a canela dela forte! Calma! Eu quero saber em como, né? É errado! Não, mano! Eliminou do filho! É só, deixa em mim! Eu não vou te... Bota a canela dela, que ela vai sentir em mim! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Seis anos depois... Segura a porta da canela forte, Andinha! Vai, cadê a Camila que eu conheço? Vem aqui pra cá, eu vou dar pra gravar! Canela, do canal! Não precisa segurar, só fica aí pra casa. Aqui você não quer canela não, no mocotó. Você quer canela dela ou não? Você é machaca. No mocotó. É o que você vê. É mocotó mais básico. No mocotó. Isso, agora com a mão fechou forte, cadê a peça? Isso. Vai, um, dois, três e... Não, então eu disse, parou. Não, vamos nos trocar então, vamos trocar. Não, 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 não. Está salvando. Está você. Está bom. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai, tem, tem, tem. Vem, vem, vem. Vai, tem, vai, tem. Ele vai cair só um ninho de baixo, ele vai... Bá! Não, não. Não, não. Dani, você não quer dizer que é tu, mulher, pelo amor de Deus. Não, não. Dani, você não quer dizer que você não está bem igual a ele. Você não quer dizer que... Agora é isso, porque a gente viu um vídeo, viu uma menina dando mortal e a gente quer fazer igual. Vai fazer, ela vai fazer agora. Ai, Camila, não consegue, também não quer deixar ninguém fazer o lugar dela. Não, então é porque é o seguinte... Eu estou entendendo, meu amor, mas você também não quer abrir a vaga. É claro! Ai, estamos aqui na peleja. Eu vou fazer, mas calma aí, vai dar certo agora. Ela vai fazer agora, ela não vai fazer. E é porque eu já tive dois, tem uma trincraninha na hora, tem a cabeça de uma vez. Dói ou não dói? Dói ou não dói? Dói ou não dói? Será que é o dos meninos do Rio? Tá, cara. Não é possível não, gente. Tá, velho, botando em nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.